E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu sentadinho aqui, ó, que bonito Eu trago pra vocês mais um vídeo de Roblox E dessa vez, mano, eu estou aqui com um minigame que é de... aquele prisão Cagada, escapar da prisão, prisão E é o seguinte, eu estou com um prisioneiro porque não é brabo E onde tem que ficar aqui? Na realidade eu não sei muito bem o que tem que fazer A realidade é essa, eu não sei muito o que tem que fazer A célula está fechada, então, creio eu Que eu tenho que... na verdade, aqui eu tenho que fazer o que os guarda-mandam praticamente, tá ligado? É mais ou menos isso Como é que eu pego isso aqui? Dean, peguei Vamos comer Vamos comer, fi Comi Sobão Vou levar meu lanche Vou levar meu lanche Tem como comer mesmo? Tem como não Não quero mais comer não Taca isso no lixo Tchau Vambora Vambora daqui Nosso objetivo é fugir da prisão Você tem que os guarda-percebam, né? É o óbvio, né? Aqui já tem gente voltando aqui Tem gente que está morrendo Que os guarda-mandam percebendo Meu Deus do céu Tem um carinha que morreu aqui Não, não morreu não Eu não posso passar por isso aqui Porque os guarda-mandam tem que abrir as portas Os guarda-mandam onde? Não sei onde está os guarda, mano Os guarda-mandam tem que estar retirado para nós, mano Tem que estar retirado para nós Deixa eu ver aqui Se tem mais Alguma coisa para fazer aqui Acho que para cá Dá para passar, sei lá Dá para passar, mano Vamos nas espreitas aqui, mano Vamos ver se não tem nenhuma arma aqui Nenhuma coisinha aqui Guardadinha Eu tenho um prato de comida, mano Eu sei muito bem usar Respeito Se eu subir aqui Eu não sei muito bem o que tem que fazer aqui Mas vamos ficar andando para tudo que é lado Ó Tem uns caras falando que é para seguir ali Ó, tá vendo? Fala, homem Fala, homem Mas eu não sei se Esses são os guarda Os guarda estão aqui? Estão Tem um guarda ali, ó Ó Ok É... Esse aqui é para ser um guarda, né? Tá, o que? Tá Pera aí Meu Deus Calma lá, guarda Por que tu fez isso? Tá todo mundo louco Tá todo mundo se batendo Eu não sei fazer isso Eu não sei fazer isso Socorro Brasil Que... Mas por que ficou tão escuro o negócio? Ah Entendi Isso aqui Ah, isso aqui eu mudei de time Beleza Não quero achar esse time aqui É... Agora tá 3 de manhãzinha Por isso que tá Mas é... Tá tudo fechado Ah, tá Eu tenho que botar aí Sela Porque vai se fechar tudo E se eu não ficar na cela Vai acedar tudo Vamos botar pra cela Fica aqui na cela aqui Esperando A cela vai ser fechada Olha que a cela Fechou Ai, meu Deus Uh Quase As luzes foram apagadas Rife Vai acedar aqui, mano Eu tinha que achar uma cela melhor Pra eu ficar, né? Uma cela que desce Pra eu fugir daqui, mano Então amanhã vai abrir o negócio Ó, as lights vão... Vão ser tudo apagada Acho que já foram Eu não sei que horas Que vai abrir a... As outras prisão, mano Hum... Tem bastante guarda, velho Hum... Tá, o cara foi pra... Mas eu não sei como é pra dar soco Aqui Toma, toma Toma de esquerda Toma de direita Uh, uh, uh Peraí O que que tá ali, mano? A cela não vai abrir, não? Que horas que a cela vai abrir? Ah, aqui é pra vir Que horas que a cela abre? Aqui não diz a... A hora que a cela vai abrir Pô, mas que saco, mano Abre essa cela Tô com fome Tô com fome Peraí, deixa eu usar meu banheiro aqui, né, gente? Eu tô com fome Abre daqui, gente Tô morrendo Abre aí, fi Abre essa cela Seu maldito Fih, o bicho não quer abrir, não, mano Já Abre essa cela Abre essa cela Os caras não querem abrir a cela, não, mano Deixa eu pensar aqui como é que a gente pode escapar daqui, mano Tem que pensar como é que a gente pode escapar dessa prisão, velho Mas tem que fazer uma rebelião isso aqui, mano Fazer... A vida vai inventar tudo A boca do balão Mais um pouco Olha a minha cara de preso Eu sou muito bandido, mesmo Olha, tem uns caras ali andando, mano Tem uns caras andando ali, velho Será que é prisioneiro? O que que é aquilo aí? Eu não sei, mano Um cara tá pedindo ajuda Um cara tá pedindo ajuda Hum... Vai, abre cela Tem mais gente dentro da cela, mano É, os caras estão tudo lá na cela Ai, minha cara Olha a minha cara de felicidade aqui Que foi preso É, eu tô muito feliz É Basicamente isso É, mais ou menos Pô, mano, essa cela não vai Acho que a cela abre o quê? Aí, sete? Aí, seis amanhã? Quero que abre logo Abriu Obrigado Às seis da manhã Obrigado, policial Muito obrigado Calma, policial Olha a xerife Senhora xerife Tem outro xerife aqui Calma Faz fila Faz fila Vai seguir lá Tem na cafeteria Vamos, filho Tá todo mundo aqui, guarda Relaxa, guarda Não é tudo humilde Beleza, obrigado, guarda Vamos embora Vamos embora, gente Uh, luz Vamos comer, vamos comer, gente Quem come primeiro? Sou eu O gordinho Nossa senhora Peguei um Peguei um café Senta E agora? O guarda vai mandar nós fazer Hum Tô comendo, tô comendo, tô comendo, tô comendo Tô comendo, gente Tô comendo Olha o que, ó Hum, hum Que gostoso Olha aí Que gostoso Deixa eu tomar um pouco de Eita, acabou Comi tudo Comi até o prato Não é todos os dias que a gente come um prato Não é mesmo? Então vamos pra cá Vamos lá O guarda O que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer aqui? Nossa, a guarda tá maluca Eu vou meter bala nela O que ela tem que fazer aqui, mano? Eu não sei Não achei Vou ficar seguindo o bonde, não é mesmo? E aí, brother E aí, mano Como você tá? Tá bem? Segue nós aí, mano Pô, na realidade O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou meter um tapa nesse guarda Se ele não me respeitar Eu sou doido Eu sou doido Fih Fih Leva lá pra fora lá, mano É que é pra fora É que é pra fora É que é pra fora, mano Já comemos aqui Todo mundo acha que nós é inocente Mas na verdade Nós não é inocente, não Não é bandido Respeita a nós Agora eu tô seguindo Essa manhã aqui Essa manhã parece saber o que tá fazendo Sabe o que tá fazendo? Alguém tem um cartão aqui, gente? Ninguém tem um cartão ali, gente? O que você tá aqui escondidinho, mano? Vai ter que ficar escondido Até ficar à noite? De novo? É, não tem mais chave, né? Quem tem a chave aqui? Pelo amor de Deus Abra esse trem Ninguém tem Ninguém tem a chave Nós íamos até o par de graça Ok, ela falou Vamos escapar Vamos lá, gente Vamos escapar Gente, vocês estão brincando Meu Deus Meu Deus Até que é legal Não é legal, não Vamos escapar Gente, vamos escapar por aqui Essa porta aqui, gente Ah, meu Deus Dá um tulépio Gente Gente, essa porta aqui, ó Abre Abre Essa porta abre Esses caras não sabem o que é da vida mesmo Eu acho que eu vou ter que matar um guarda Mano, eu quero fugir da prisão, velho Nossa, a menina aqui não quer deixar eu fugir da prisão Então ela vai morrer agora também Só para largar a mão de ser besta Para largar a mão de ser besta Quero abrir isso aqui, mano Fazer musculação aqui também Fazer musculação aqui Não dá O cara tem um porrente Meu Deus O que está acontecendo aqui, velho? Ela precisa matar um guarda e pegar a chave Chave, gente Meu Deus, está tendo tiro Está tendo tiro, está vendo? Está vendo tiro da onde? Está ali, olha Os guardas ali, louco Nossa, isso é vacilão, hein Isso é vacilão, hein Vem, querido Vem na mão, vem na mão Vem na mão Seu lixo Não venha, né Não tem as moral Olha, esse cara aqui, olha Por que os caras estão todos querendo matar nós, mano? Não pode ficar aqui, tem que ficar aqui no pátio Beleza? Se rendemo Se rendemo E agora? Calma Vou dar um tapa nesse guarda Ele não vai saber que é eu Vamos ir para cá Vamos ir Mano, o que é para fazer aqui? Esse cara tem um porrente Vai bater no guarda Dá na cabeça dele Ele não quer bater no guarda Eu vou bater no guarda Eu vou bater no guarda Sentei aqui no banco Disfarçada bem, disfarçado Disfarçado Agora corre, gente Eu vou bater nesse guarda Vem cá, seu guarda Filha da mãe Deixa eu arrebentar você Ih, não dá para bater nele Amanhã Amanhã Toma Toma, seu lixo Toma 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 Meu Deus Vai me matar Corre, velho Filho, você me respeita Eu te bato mesmo Não tenho medo O cara tem um porrete ali Ele não bate no cara Nossa, ele morreu, mano Não acredito nisso O cara com um porrete morreu Eu não acredito nisso Eu vou embora daqui Vou embora daqui Entrei, entrei, entrei Entrei no guarda De arma da polícia Pega Pega uma arma Eu quero uma arma Para matar todo mundo Não dá para pegar arma Eu tenho que comprar? Vamos, gente Vamos se equipar Peguei Agora o trem vai ficar louco aqui Filho Toma Polícia Eu uso o lixo Eu estou salvando a humanidade Vambora, Brasil Vambora, Brasil Fecharam nós aqui dentro Aí é só lixa Aí é só lixa Estou carregando minha arma, gente Calma Toma Dominei 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 Não dá para pegar nada Isso aqui, mano Nossa senhora Maluco Meu Deus Eu vou morrer Porque eu não consigo me controlar Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Toma Não, eu morri Não Eu podia até ficar escondidinho Droga Droga Quase conseguimos, gente Hora do lanche Vamos pegar o lanche aqui na cafeteria Quase, galera Quase deu certo Quase conseguimos fugir Deixa eu pegar meu lanche aqui O lanche da tarde Vamos sentar aqui Vamos comer E é isso aí, galerinha Eu do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado Não foi dessa vez Que nós conseguimos fugir da prisão Mas nós fizemos a farra Eu matei por mesmo Vamos por chá Porque nós é bom Mas é isso aí Até o próximo episódio Descadinho, mané Você falou e fui